Mi tio, finalmente, vai realizar sua fantasia, após comprar Roxane, e a leva para um quarto. E ele não pensa duas vezes, e quer que ela durma com ele na mesma cama. Mi tio, então, fala para Roxane tirar sua blusa, que ele ia lavar suas costas. Só que ao ver o tamanho da comissão de frente da garota, Mi tio fica maluco. Mi tio começa a lavar as costas dela suavemente. Só que ele não aguenta só ficar olhando e passando a mão nas costas de Roxane, e ataca a menina de tão eufólico que ele estava. Mi tio, então, fala para Roxane tirar toda sua roupa e deitar na cama com ele. O protagonista, tarado, então, ataca a menina cachorro. E pede até para tocar nos peitos dela. E por fim, Mi tio, o taradão dos animes, termina finalizando Roxane. E aí O... 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 O...